Uma idosa ficou ferida em um acidente dentro de uma agência bancária na manhã de hoje. Clientes da agência na rua Professor João Cândido, no centro, ficaram apavorados. Felizmente, minutos depois da chegada dos bombeiros, a boa notícia. E De Batistute, de 64 anos, foi socorrida pelos próprios seguranças do banco e até dispensou o atendimento do SEAT. Ela abriu a porta e alguma pane deve ter dado no elevador que ele não estava no andar, ele estava acima. Então, a hora que ela pisou, ela caiu no terre, na parte de baixo. Aí tinha um desnível de mais ou menos uns 20 centímetros. Aí nessa queda ela teve algumas escoriações. Então, como ela estava no terre, ela já estava mais próxima do chão. O elevador aqui está tudo nas conformidades com o corpo de bombeiros ou foi uma pane pontual? Então, como a gente faz a parte do atendimento do resgate, a gente ainda não sabe como que estão os trâmites aqui. Mas eu já conversei com o segurança, o pessoal da agência e orientei eles para que procurem o serviço especializado do elevador de manutenção e vejam, porque realmente foi um erro do elevador. Ele não pode abrir a porta se não estiver no andar. Justamente porque as pessoas não olham, elas entram direto. Então, com certeza foi uma pane do elevador que vai ter que ser visto. Tem o setor de vistorias que vai ver se está em conformidade com o nosso código. Então, está aí, né? O corpo de bombeiros vai verificar lá.